Olá, meus amigos, você que me segue nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, você que me acompanha, que gosta de mim, da minha família, que tem um apreço por mim, hoje eu vim gravar essa mensagem pra você, até porque hoje é um dia, uma noite, que marcou a vida de muita gente. Hoje é o dia 29 de novembro de 2022. Há seis anos atrás, a minha vida era outra. Há seis anos atrás, tudo mudava. Há seis anos atrás, eu vivi uma experiência que eu não desejo pra ninguém viver. Há seis anos atrás, vidas foram aceifadas, sonhos foram encerrados. Há seis anos atrás, o mundo...